Rio, advogada Marinette da Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, será apresentada nesta quarta-feira como nova integrante do grupo de trabalho Mulheres Negras, da Comissão OAB Mulher, no Rio de Janeiro. A entrada de Marinette para o GT, como as reuniões são chamadas, foi anunciada por Anselmo Gois, em sua coluna do Globo. A participação dela será oficializada durante o evento que comemora o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. Leia também polícia prende um dos suspeitos de estar no carro de assassinos da vereadora presidente da OAB Mulher, Marisa Gaudio conta que em março, dias após o assassinato de Marielle, a vereadora foi homenageada durante um evento nacional da OAB Mulheres, no Rio. Depois disso, assuntos relacionados ao crime tornaram-se temas frequentes de debates na comissão. Já recebemos a comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha a investigação do crime e, na última reunião do GT, a Marinette esteve presente. Ela manifestou interesse em participar do grupo, se sentiu acolhida, disse Marisa, acrescentando que, antes da morte de vereadora, não tinha tido contato com a advogada Marinette. Ponto, quem conviveu muito com a gente foi Marielle. Ter Marinette no grupo é muito importante, segundo Marisa. Primeiro, pelo que a filha dela representava para as mulheres negras, pobres e de favelas, fazendo um trabalho sério e verdeiro. Além disso, como advogada, a mãe da vereadora pôde acompanhar de perto o trabalho de Marielle e contribuir com ela. A filha tinha forte atuação na Câmara de Vereadores. Ela será importante nessa interação com o grupo, vai ajudar a tocar nossas pautas. Criado em março do ano passado, o GT Mulheres Negras tem mais de 20 integrantes, coordenados por Marina Marçal.